E seguimos com os treinos aqui no sítio Simple Life, depois de uma longa janela de um campeonato virtual, o Surf Talentos. E foi um desafio, porque é uma coisa nova, foi o primeiro campeonato da história desse modelo virtual, filmando as ondas para as variadas baterias. O bom foi que entrou altas ondas. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias. E agora fiquem com o clipe do melhor que rolou durante esses 30 dias.